Bom, agora nós vamos conhecer a história da escritora Rafaela Macedo. Ela é formada em Direito e passa por tratamento do câncer. Ela aproveitou o conhecimento jurídico e escreveu dois livros. Um é sobre os direitos dos portadores do câncer e o outro leva o título de Onco Legal. A repórter Sara Medeiros está ao vivo com a escritora para conhecermos a história dela, da Rafaela Macedo. Bom dia, Sara. Bom dia, Tamiris. Pois é, vamos começar a semana com essa linda história da Rafaela, uma história de superação. A Rafaela passou por um problema sério de saúde, passa ainda, está em tratamento e resolveu. Ela escreve muito bem, vou ajudar outras pessoas sim, escrevendo livros. Ela está aqui com os livros, daqui a pouco a gente mostra, mas vamos começar contando como tudo isso começou, Rafaela. Primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui, né? Então, começou com a promessa. O pai de uma amiga adoeceu e aí eu fiz uma promessa para ajudar crianças que tratassem de câncer se ele melhorasse. Ele melhorou. Foi cumprir minha promessa. Quando eu cheguei, eu conheci os meninos que tratavam leucemia. E aí eu escrevi o primeiro livro, que é esse aqui, Os Benefícios do Direito aos Portadores de Câncer. Eu estava me formando e foi o tema da minha monografia. E fiz uma promessa para ajudá-los, né? Então, como ele melhorou, foi cumprir a promessa, como eu estava falando. E aí, percebi que muita gente não conhecia o seu direito, que nem sabia que existia. Então, aí eu resolvi juntar todos e mostrar e fiz essa demonstração de quais direitos eram, como aplicava. E depois de um tempo, resolvi transformar a monografia em livro. E estava para lançar. Aí, quando você vai lançar o livro, você quer ficar toda a toda, né? Então, eu fui colocar silicone. Fiz todos os exames anteriores, não tinha nada. Depois do exame, um meizinho depois, assim, no pós-operatório, aí surgiu um carocinho na mama direita e saiu um líquido da mama esquerda. Então, aí já era o câncer. E foi tudo muito rápido. Porque, assim, eu estava com todos os exames em dias, não tinha ninguém na família, nenhum indicativo da doença. E aí, de repente, estava ali com o meu diagnóstico. E agora? Então, assim, quando você acha que vai acontecer só com o seu vizinho, né? Sempre no telhado do vizinho. Ninguém imagina que vai acontecer com você. E quando acontece, você tem que se reprogramar. E aí, foi quando surgiu o meu segundo livro. O Ronco Legal, que é o livro que a gente trabalha até hoje. E esse livro virou muita coisa depois, sabe? Virou um projeto grandioso mesmo. E aí, foi isso. A história é essa. Mas olha só, Tamirice, que bacana, né? Ela está tirando essa experiência dela para ajudar outras pessoas. E veja como é que o mundo gira. Que coincidência, né? Ela começou a escrever. Ela escreveu o primeiro livro sobre o tema. Quem imaginar que aos 32 anos, porque ela é muito novinha, hoje está com 36, né? Ela, aos 32 anos, simplesmente descobriu que estava com o câncer. E logo depois de ter escrito esse livro, como promessa para ajudar aí outras pessoas. Já que ela presenciou, passou ali junto com o pai da amiga, viu? Toda a problemática. E hoje você estava me falando que é como você diz. Você leva essa mensagem de esperança, essa mensagem de autoestima para quem está passando, né? Quem está lutando contra o câncer? Isso. A gente, na verdade, o livro, o Unco Legal, ele virou palestra. A gente dá palestra no Brasil todo. Esse ano a gente já foi para Salvador, Feira de Santana, Rio de Janeiro, lá no Inca. Virou um canal no YouTube. Virou um quadro no programa de TV. Então, aí tem muitas outras coisas, assim, desse projeto. E aí a gente ajuda muitas mulheres com o que eu gostaria de ter ouvido, sabe? O empoderamento, né? Aquela força, aquela palavrinha que você precisava ter ouvido. Então, o que eu queria escutar, eu falo para as outras pessoas. Às vezes, hoje, eu fico sabendo de alguém que está doente. Eu já quero ligar. Olha, segura na minha mão, venha por aqui e vamos juntos, tá? Então, é assim, hoje, esse projeto, ele empodera, ele acolhe, ele quer passar uma mensagem positiva, né? E também, assim, e saber que tudo está na cabeça, tudo está na forma. Porque a gente não escolhe ter câncer. Ah, escolhi ter câncer. Não é assim, não, né? Você acha que seu vizinho vai ter, mas você não. Você não escolhe. Mas você escolhe, sim, a forma como você vai passar. Pelo câncer e por qualquer outro problema. Porque ninguém está livre de problema. Mas a gente escolhe como a gente quer passar pela vida. É verdade, é verdade. Rafaela é realmente uma pessoa, assim, que emana luz, né? Quem a conhece, antes de entrevistá-la, eu já tinha ouvido falar que ela é realmente uma pessoa muito especial. Agora, Rafaela, quem quer ler o livro, né? Como é que faz para comprar? Ó, ele está à venda na Livraria Escariz. E a gente também está, assim, em todas as redes sociais. Aproveitar para fazer um convite para seguir em nosso Instagram. É umco legal. Tudo é umco legal, viu, gente? É o YouTube. Então, aí, é isso. Rafaela, muito obrigada pela essa experiência, né? Que você passa, né? De positividade para as outras pessoas que enfrentam esse problema, assim como você. Graças a Deus, já é uma vitoriosa. Também dizer, é com essa mensagem, né? De otimismo, de positividade, que a gente começa a semana, né? É sempre bom trazer histórias como essas aqui, a de Rafaela, que ajudam outras pessoas. Com certeza. Muito bonita a história da Rafaela. Ela fica, então, o convite para as pessoas buscarem os escritos dela, as duas experiências que ela compartilha nas duas obras. Obrigada, Sara. Bom dia para você. Obrigada.